Então é isso, família, aqui no backstage, começou a pintura aqui, vou estar mostrando pra vocês aqui o pessoal Ah, tá lá o cara do... Esse vaca figura, a cara do pacto, mano, caramba, tá boladão, tá boladão, mano E você, vai se pintar também? Toma, pega, toma Fala minha tropa, mais um vídeo se iniciando aqui pro canal Então já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha, comenta bastante, beleza? Então é isso, olha, já viu que eu tô num lugar diferente, né? Aonde eu vim parar, certo? Aonde eu vim parar? Então, vou sair aqui mais um vídeo pra vocês E passar tudo de... Hoje eu vou passar tudo, tudo que eu vou fazer, que eu vim fazer E vocês vão saber, beleza? Então, fica ligadinho aí Aí, galera E aí? E aí, tudo bom, mano? Como que tá? Você apresenta aí Meu nome é Alexandre, tenho 30 anos, sou de Mariana, Minas Gerais Vim aqui pra Tabaté pra participar do meu primeiro campeonato natural Vou competir nas três categorias Bodybuilding, Classic, Men's Seek E tô muito animado pela competição É a primeira, né? É a minha primeira competição E essa refeição aí, é a primeira ainda? É a primeira refeição do dia Foi o que hoje? Hoje foi 300 gramas de arroz Uma mão com mel E quatro biscoitos de arroz com gelé de fruta Peguei uma gelé aqui de jabuticaba, tá? Tá gostoso Aí, galera, a primeira competição dele na Federação INBA Vem de Minas Tá aqui em Taubaté E eu vim aqui prestigiar e dar uma orientação pra eles Mostra a fibra da perna aí pra galera Se ligar, galera Aí Tá duro aí, físico bom pra caramba, hein? Então é isso aí, mano Boa sorte, hein? Obrigado Então, cheguei aqui no evento, né? Em Taubaté E vou tá passando um pouquinho aqui Fazer um giro aqui pra vocês conhecerem um pouco do espaço E alguns atletas aqui estão presentes, beleza? Aí o espaço Tô aqui Ah, aqui, ó Temos degustações, certo? Whey protein Barrinha Pasta de amendoim, olha E eu tô aqui, ó Dark suplemento com a Daniele E aí? Fala, galera, tudo bem? Isso aqui é o quê? Para os atletas? Como é que funciona? Explica um pouquinho Essas são barras de proteína Sim Elas têm uma porção de juleio São ideais pra você comer antes do treino Sim, mas assim, é o quê? Vocês estão fornecendo? Como é que funciona? A gente tá fazendo a venda aqui no evento Ah, venda no evento? Aqui são as degustações de passas de amendoim Essa passas de amendoim, ela é de avelã Ela é maravilhosa Vem aqui com a gente pra você aproveitar E vou mostrar um pouco aqui Pegar uns atletas aqui, né? Que tá aí pra competição E vou tá mostrando pra vocês aí os shapes de cada um, beleza? Tô chegando aqui, ó E aí? E aí, de novo, hein? E aí, de novo? É qual? Essa aí? Terceira já Terceira? Doze? Peso de arroz, canto de capaça e meia maçã É? E aí? Como é que tá o fulso? Ah, eu não vi ainda não, mas tá enchendo Tá escondido ainda, né? O fulso tá enchendo E esse aqui, e você? Vem, vem Se apresenta aí, meu nome Meu nome é Alan, tem 23 anos aqui na Cresc, na Bora e na Amens Caraca, e tu já pintou já? Dá uma palhinha aí pra galera aí Aí, ó A perna do garoto, bem encaixada aí, cara Ó Ó Pega esse vaca aí, ó Ó o oblico do cara Bom, hein, mano Parabéns, hein, mano Písico da hora E você? Você vai subir? Não, eu não vou subir, não Só o coach dele Pessoal, beleza? Segundo Santos, personal trainer Coach do aula Converta aí Tá mais velho Aí, ó Olha a linha desse cara Três meses, hein? E aí, gostou? Tá excelente Excelente? A gente vai fazer um trabalhinho pra ganhar mais massa muscular Aí, meu Seguiu o plano É isso, mano Tamo junto, hein E você? Você é natural? É o quê? Pô Sem dúvida, pai Esse? Pô Agora, agora tu vê Calma aí, galera Eu vi Calma aí Agora pra você ver Eu vi numa competição de natural Eu encontro esse cara aqui perdido O que que significa isso? Natural harmonizado, rapaziada Comenta aí Caraca Mostra esse braço aí Olha aí Ó E essa camisa é o quê? É GG, né? Diz ele que é GG E você? Ah, quer pegar Vamos pro barato Olha lá Não, eu tô em off Ele tá seco, então Caraca Galera, é isso Eu venho num campeonato de natural Eu encontro esse cara aqui O que que tá acontecendo Nos campeonatos? Hã? O que que tá acontecendo Nesses campeonatos, hein? Ah, e tem um amigo lá Que tu tá cismado, né? Tô cismado com o negão Que tá aqui, Viado Vamos lá Vamos lá no backstage Vê ele Depois Vamos lá, vou lá Vamos lá, então 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 é isso, família Aqui no backstage Começou a pintura aqui Vou botar mostrando pra vocês aqui O pessoal Fala, Médio E aí E aí, Manão Tranquilo? Como tá? Aqui é o Médio, ó Você pega no canal do Médio Ah, é isso aí E aí, Tom Até o próximo Ai, vou te falar De som, eu tô escondido, né? Camiseira, camisão, cassado Mas, pra quando eu tirar Eles veem que eu sou ruim mesmo Ah, é? Ah, vamos ver, hein? Ah, tá lá O cara do Esse vaca Figura a cara do Paco, mano Caramba, tá boladão, tá boladão, mano? Não, 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 não 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 Toma, pega Toma É, cara Você entrou como, cara? Eu sou natural, né? Você entrou, não? Era pra ter aquelas paradas de, tipo Igual no choque Passou Proibido entrar Aqui, ó É barra Passou pela catraca Não é natural Barra, rapaz Isso, isso Como é que eu entro aqui? Mas como é que vai saber Que eu sou natural ou não? Pelos braços? Esse cara é o maior cara do evento É isso, galera Tô aqui no backstage, ó Pega E aí, bem encaixado, hein, mano Qual o seu nome? Você representa aí pra galera Sou Murilo Chapina, galera É? Vai subir o quê? Vou subir Classic e Body Pega Faz aí, dá uma paninha aí Boa É isso aí, galera Aí, ó Cheguei aqui no backstage, aí, ó Tá a garrafa com a galera toda E aí? E aí? E aí? Vai pintar, não? Comer agora e vou começar a pintar Vai comer agora de novo? É É? Com a terceira refeição Ah, é Sete, nove, onze Para a refeição do dia E você? E aí, beleza? Beleza? Como é que tá? E aí? Mostra aí, dá uma paninha aí Primeiro se apresenta aqui pra galera Fala, galera Meu nome é Alan Tenho 30 anos aí Vim competir na Classic Fizik Só cresce hoje? Tudo é, só cresce Vamos lá, paninha pra galera aí Pega, galera Bem demais o físico, ó Bem encaixado Ó Abdominal e coxa Pega Aí, ó Show, mano Isso aí Aí, galera Tô aqui no backstage Tem que dar rapaziada aí, ó Tá? Então é isso Aí, ó Tô com o baco aqui, ó Natural Esse cara é natural Olha o tamanho desse gigante Parece um dinossauro, mano Lança Pega Surreal, hein, galera Olha aí, ó Olha a cara dele de um rebelde Olha a galera do doping Olha ali, ó Ó Pô, você filmou lá o doping dele? Um foda, né? Bravo, mano Galera Vou botar aí a hashtag Esse cara é natural O que que ele fez? Pra passar na portaria No exame, não sei Vou procurar saber, hein Tchau, tchau